E aí pessoal, tudo certo? Tudo beleza? Tô aqui com a minha N-Max É uma moto excelente O pessoal tem pouca coisa pra se queixar dela Mas uma coisa que todo mundo se queixa É do retrovisor Que ele tem uma visibilidade bem ruim Quando você compra ela Ela vem com isso aqui totalmente desregulado Você solta aqui com a chave 14 Ajusta um pouco Consegue ter uma visibilidade um pouco melhor Porém Conversando com vários donos de N-Max O pessoal me recomendou Este espelho aqui GVS Modelo MT-09 Ele é um espelho perfeito Uma qualidade de um acabamento Deixa eu abrir aqui, pera aí Tá aqui Ele tem um acabamento muito bom É muito Parecido com o original da MT-09 Na verdade ele é praticamente idêntico E como é que eu sei disso? Porque aqui em casa eu tenho uma MT-09 também Olha aqui Igualzinho Igualzinho Olha aqui Encaixa perfeitamente Perfeitamente um sobre o outro Então eu deixo essa dica pra vocês aí GVS Mas pegue o modelo com a lente convexa Porque senão É ruim de enxergar Uma porcaria Então é assim que ficou a moto Bem parecido com a MT Show de bola Falou então É nóis Fui 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 Fui